Falando na carro do alto. Não, eu também. Tá bom, né? Delícia. Que isso? Aê! Entendo. Só que ele tá só ouvindo. Que? O herê. Ah. Nossa. Não vai dar. Olha o lag. Por causa da dor. Ah, velho. Você vai começar um spin de lag já. Não, é por causa da calma PC. Não, mas já tá começando a dar uma servadinha em uns momentos, tipo... Pra mim tá mais ou menos. Pra mim tá muito. Quando eu tô perto de atirar, tá meio segundo de delay aí eu ativo. Pra mim tá dando delay. Também tá dando meio segundo aqui. Eu acho. Nossa. O problema é que tem hora que dá e tem hora que não dá. Recuperou um pouquinho de delay, recuperou um pouquinho, mas ainda tá dando, né, tipo... Nas horas em que tem mais tiro, sabe? E aí, tipo... Nossa, tiro cagado! Aí tem-se até camper nesse jogo, né? Mas tipo... Tem-se... Um bumper lá na ponte de cima, matando a galera toda do meio. De onde que tá vindo esses barulhões aí? De... o quê? Esses barulhão aí de... não sei o que tá batendo. Aqui não tem nenhum barulho, não. Só tem o... papagaio. Papagaio, periqueto. Não tô ouvindo. Perdeu esse barulho. Então tem que diminuir a sensibilidade. Só que periqueta é gay? Deu uma verite nessas horas. Olha o nick do cara, um mendigo no Mine. Melhor do nick do Mundo. Melhor até que Dark Slide pisou. Não. É PZO. 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 Eu vou parar agora. Vai sair? Falou, gente. Falou. Pedida 3x. Também tem que sair aqui. Tchau.